Uma família blumenauense está se destacando no esporte nacional. Pai e filha foram medalhistas em competições nacionais em diferentes modalidades. A nossa equipe foi lá conhecer a história deles. Com muita dedicação e força, a pequena blumenauense vem desde cedo construindo uma carreira que promete trazer bons frutos. Há quatro anos que ela entrou para o Karatê. A iniciativa partiu dela mesmo, que demonstrou interesse na modalidade. Foi assim da minha cabeça, eu quero aprender a me defender. Aí eu falei para os meus pais, mas não tinha nada a ver com eles. Meu pai é do automobilismo, minha mãe é da ginástica. E aí eu falei para eles, eles estranharam um pouco, mas aí depois eu continuei assistindo e eles me colocaram e me apaixonei pelo esporte. Mesmo só com nove anos, ela já coleciona diversas medalhas. Mas isso exige muito esforço. Todas as semanas, ela se dedica aos treinos. E quando questionada do que ela mais gosta, ela conta qual o golpe. Eu gosto muito do catar, que é uma coisa que eu tenho mais facilidade. E foi com o apoio da família que a Martina chegou a dois pódios em campeonatos brasileiros na última semana, conquistando a medalha de prata e a medalha de bronze. E coincidentemente, no mesmo dia, seu pai, Christian, conquistou o segundo lugar na Porsche Cup em Interlagos, trazendo para o dia uma vitória em família. Olha, é uma mistura de emoções, né? Porque tu está, ao mesmo tempo que tu está tendo a se concentrar para a tua competição, tu está com o coração lá com ela, querendo que dê tudo certo, né? Daí eu não sabia que horas que eu ligava para ela e tal, mas a mamãe estava lá com ela, dando todo o apoio e tal. Daí depois ela me mandou os vídeos e eu vi que ela foi super bem e eu fiquei muito orgulhoso dela e ter conquistado o que ela conquistou. É uma sensação bem boa, né? Porque o esporte vem meio que do sangue, né? E eu acho muito legal, né? Porque aí o esporte para mim faz bastante diferença, né? Deixa a gente mais motivado. A carreira do pai já é consolidada nas pistas. Há mais de 25 anos, ele faz parte do automobilismo, que foi um incentivo de seu pai. Para mim, hoje é uma segunda profissão, gosto muito do que eu faço. Depende de muita coisa, né? Ao externo também, não só dentro da pista. Mas é uma satisfação enorme e mais ainda importante, estar vendo a minha filha vir para o esporte, que o esporte eu acho que educa muito, ensina muito, dá resiliência, dá disciplina, ajuda a gente a lidar com frustrações, né? Que a vida nos impõe sempre, né? Desafios. Para os pais, a dedicação e conquistas da Martina são motivo de orgulho. Por eles, muito mais medalhas ainda virão. Mas o sonho da Martina ainda vai além. Ela pretende levar o nome do Brasil nas Olimpíadas. Meu maior sonho é ir para as Olimpíadas, né? E ser campeã, mas está bem longe, mas é o meu sonho. A gente comenta com ela que isso é um caminho possível, né? Mas que tem muitas etapas a serem vencidas, muitos degrais a subir, né filha? Mas eu acho que ela está disposta e ela tem muita resiliência, muita garra, muita vontade. E a gente vai estar sempre apoiando e se Deus quiser, ela vai atingir todos os sonhos dela. Que história bacana! É isso aí, apoio do pai e da mãe para os filhos. Sempre incondicional, mas sem pressão. Tem que deixar a criança fluir naturalmente. Bacana, legal? Parabéns aí, família!